Muito bem pessoal, mais um vídeo aqui no canal e um vídeo naquele esquema, mas sem introdução, sem vinheta, para conversar com vocês sobre a chuva de meteoros dos Perseidas de 2016. Chega essa época do mês de agosto, fica todo mundo já no frisson para poder observar a grande chuva de meteoros dos Perseidas, mas ela não é grande assim aqui para nós no Brasil. Ela é muito maior no hemisfério norte, nós vamos tentar entender por que ela não é assim lá, tão boa aqui no nosso país. Antes de começar, eu queria falar algumas informações para vocês. A chuva de meteoros do Perseidas, ela é devido à presença desse cara aqui, o cometa Swift-Tuttle, o 109P barra Swift-Tuttle. Um cometa que foi descoberto em 1862 por Leo Swift e por Horace-Tuttle. Eles que descobriram esse cometa, ele alcançou o periélio em 1992 e agora só volta em 2126. Então é esse carinha aqui que é o responsável pela chuva de meteoros dos Perseidas. Quando a Terra passa pelos detritos deixados aqui pela cauda do Swift-Tuttle, a gente tem a chuva de meteoros dos Perseidas, que é uma chuva de meteoros que na verdade ela fica ativa de 17 de julho até 26 de agosto, 27 de agosto. Só que o pico dela acontece entre os dias 11 e 12. Ali na madrugada do dia, entre os dias 11 e 12, que nesse ano cai a semana na quinta e sexta-feira. Ou seja, na manhãzinha de sexta-feira, um pouco antes do sol nascer, ali que é o pico da chuva de meteoros dos Perseidas de 2016. Então esse aqui é o cara responsável por ela, o Swift-Tuttle. Eu vou mostrar aqui algumas coisas interessantes. A primeira eu vou colocar o Stellarium aqui. Eu já vi no outro vídeo várias perguntas de que software eu uso. O software chama-se Stellarium. Se você quer baixar ele, é estelarium.org. Você vai lá e baixa a última versão dele, a 0.14.1, alguma coisa assim que tá. Ele é muito bom, ele é muito fácil, muito intuitivo de mexer e você vai se divertir pra caramba, além de aprender bastante, principalmente a identificar os objetos no céu. Eu tenho ligado aqui no meu Stellarium todos os radiantes das chuvas de meteoros. Então vocês estão vendo aqui o radiante da Perseidas. E aqui ele fala que uma ZHR de 150. O que é ZHR? É a taxa horária de meteoros de 150. Mas o que quer dizer essa taxa horária? Essa taxa horária de meteoros é considerando esse cara aqui no Zenit. Ou seja, o Zenit é o ponto aqui central do céu. Não é o nosso caso aqui no Brasil. Eu tô colocando aqui o céu de São Paulo pra você ter um exemplo. Às 4 horas da manhã, deixa eu parar aqui pra ele não ficar andando. Às 4 horas da manhã, olha a altura que o radiante vai estar ali perto do horizonte norte. Ou seja, é muito baixo. Não favorece a observação dessa chuva de meteoros. Quanto mais pro norte você for indo, melhor. Quem mora perto da linha do Equador, melhor ainda. Porque aí o radiante fica um pouquinho mais alto. Mas mesmo assim, não é uma chuva que favorece a gente aqui. Nem o pessoal dos Estados Unidos, eu tenho lido aí vários blogs de astronomia e eles não estão esperando uma chuva esse ano muito prolífica que a gente chama. Não tem muita a esperança de muitos meteoros por hora. Embora meteoro nenhum, chuva de meteoro nenhum é obrigada a respeitar a estatística, respeitar o prognóstico, respeitar nada disso. Pode ser que você tenha uma surpresa e veja aí 200 meteoros por hora. Mas atualmente tá muito difícil. Eu já falei isso aqui em vários vídeos. Mas essa semana eu resolvi gravar aqui o das perceitas. Porque todo ano acontece esse mesmo frisson aí que a gente tá vendo. Vocês com certeza já estão vendo fotos de vários perceitas registrados em vários lugares do mundo. Porque como eu falei, a chuva tá ativa aí desde meados de julho. Além de tudo isso, ainda tem a lua pra prejudicar. A lua chega na sua fase cheia no dia 18 de julho, então ela vai estar ainda com luminosidade prejudicando a observação da chuva. Se você for aqui pra 5 horas da manhã, a ilha fica um pouquinho mais alta. Eu vou até medir aqui pra vocês verem a altura que vai estar do horizonte. 6 graus, 7 graus. Vai estar muito, muito baixo o radiante dessa chuva do perceitas desse ano. E depois aí já vai dar 6 da manhã. E esquece, porque aí o sol já vai estar nascendo e o brilho vai ofuscar. Então, é uma chuva que a gente não espera ver tantos meteoros assim. Tem todos esses desafios que eu falei pra você. Mas, quem quiser observar, procure sempre um lugar escuro, longe das cidades. Deite, ache o horizonte norte. Fica deitado pra frente dele. Dá uma relaxada. Pega aquelas cadeiras de praia. Deita ali, fica apreciando o céu. Sempre com segurança, mas num lugar afastado da cidade. Se tiver uma poluição luminosa, aí é que você não vai ver nada mesmo. Só pra vocês terem uma ideia de como que vai estar a situação, né? No dia 12 de agosto. Essa aqui é a hora do pico dela. Há uma UTC. Então, pra gente aqui vai estar terrível ainda, mas tem isso, né? A hora não vai estar ajudando. A hora do pico dela. O radiante vai estar no Zenit aqui. Então, eles estão falando que vai pra região do Pacífico ali. Vai estar legal de ver. Então, o pessoal que mora no Japão, na Ásia. Toda essa região aqui na Austrália. Vai estar legal pra observar. Óbvio que na Austrália vai ter o mesmo problema nosso, mas vai estar em melhores condições de ver do que a gente. Então, você vai ver muitas fotos, com certeza, dessa região do mundo aqui, da região do Pacífico e tudo mais. Isso aqui é um gráfico que eles constroem, tá? Então, eles também construindo o gráfico aí da taxa horária de meteoros desde julho desse ano. E aí você vai vendo a progressão deles. Aqui tá chegando agora, né? Estamos chegando aqui no dia 12, 13 de julho. Você vê que tá dando cerca de 30, 40, 50 meteoros por hora. Isso aqui em condições, assim, espetaculares de observação. Pra vocês verem que aquela taxa horária de 200, 150 é algo realmente ilusório. Aí a gente não vai ver isso. E eu sempre gosto de trazer isso pro pessoal, porque acaba-se lendo nos blogs, nos noticiários, vendo nos noticiários que vai ter uma grande chuva de meteoros e tal, e cria-se toda aquela expectativa. E aí a pessoa passa a madrugada inteira acordada, vê um, dois no máximo e fala, caramba, mas não era isso. Porque, na verdade, não é. Como vocês viram ali no estelário, pra gente aqui no Brasil, a situação não vai estar as mais favoráveis pra ver as Perseidas. As Perseidas nunca são, nunca é a chuva de meteoros aqui, nossa, do Hemisfério Sul. Esse ano a gente teve até Quarídeos, que foi muito boa. Provavelmente vão ter outras, mas a Perseidas não é. Mas como ela é muito falada, principalmente nos Estados Unidos, e aí os blogs de ciência de lá, os blogs de astronomia divulgam muito, o pessoal acaba transferindo isso pra cá. Então, pra finalizar o vídeo, na madrugada, de 11 pra 12, de quinta pra sexta, é o pico da chuva de meteoros dos Perseidas. Chuva essa causada pelo cometa Swift-Tantal, quando a Terra cruza ali os detritos deixados pela cauda, quando ele passou aqui perto, nessa região aqui do Sistema Solar. Esse ano, e praticamente sempre, né, a Perseidas nunca é a melhor chuva de meteoros pra gente observar aqui no Hemisfério Sul. O radiante vai estar muito baixo. O radiante fica ali na constelação de Perseus. Ele vai estar muito baixo no horizonte. A esperança e os prognósticos são de 150 a 200 meteoros por hora, mas não é isso que provavelmente nós veremos aqui no Brasil. Você vai ver uma taxa muito menor. Quanto mais ao norte você morar, melhor, porque aí o radiante vai estar mais acima do horizonte, mas isso não quer dizer que você não possa tentar. Então, se você quer tentar, pegue uma cadeira, fique confortável, olhe pro horizonte norte na madrugada, perto do nascer do sol, e você vai tentar observar alguns meteoros. Quem observar, fala aqui nos comentários quantos observou. É sempre legal ver isso da outra vez. Foram pouquíssimos, mesmo sendo uma chuva muito boa, os Etaquarídeos. E agora nas Perseidas, deixem aí nos comentários que vai ser legal ver. O ideal mesmo seria a gente ver algo assim, né? Óbvio que isso aqui não é uma foto feita de uma vez só. Isso aqui são várias fotos montadas, mas durante uma noite de observação das Perseidas, e aí você vê realmente o que é uma chuva de meteoros. Hoje raramente tem isso. Essa taxa está diminuindo. Hoje existem chuvas, Geminídeas, por exemplo, já passou a Perseidas em taxa horária de meteoros, e isso vem diminuindo porque a gente está se afastando de 1992, quando passou o Swift Tunnel. Quanto mais a gente vai demorando, quanto maior a distância do periélio a gente fica, mais raro ficam os meteoros. Então, lá em 2126, quando o Swift Tanto voltar e a chuva dos Perseidas deve ser legal. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui agora no canal para vocês, um vídeo rápido para falar para vocês sobre a tão falada, a tão comentada, a tão divulgada chuva de meteoros dos Perseidas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda para caramba o canal, faz o vídeo ganhar relevância, o canal ganha relevância, nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e deixe aí nos comentários o que vocês quiserem saber, e nesse em específico, deixe aí nos comentários quantos Perseidas você conseguiu observar. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today,